Em uma pesquisa em domicílio, a probabilidade de o entrevistado não estar presente é o dobro da probabilidade dele estar presente. A probabilidade dele estar presente é... Vamos lá! Está presente e não estar presente são eventos complementares, tá? Então, vamos lá! Probabilidade dele estar presente e probabilidade dele não estar presente. Vamos supor que a probabilidade desse cara estar presente seja X. Se a probabilidade dele estar presente é X, dele não estar presente só pode ser 2X. Por quê? O probleminha está falando isso. O entrevistado não estar presente é o dobro dele estar presente. Então, se ele está presente é X, não estar presente é 2X. Como são eventos complementares, a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 100%. Ou seja, tem que ser igual a 1. 100% é a mesma coisa que 1. Aí, um abraço. 3X igual a 1, X igual a 1 terço. O que ele está querendo no probleminha? Ele quer a probabilidade dele estar presente. Opa! É exatamente o valor de X. Qual é o valor de X? 1 terço. Então, a probabilidade dele estar presente é 1 terço. Gabarito, letra bravo.